Hoje é dia 14 de março e faz exatamente um mês que esses pincaíns estão aqui. Na verdade ficou 15 dias ali na gaiola, preso só na ração e agora já estão solto nessa área aqui do... Nesse galinheiro aberto aqui do rancho. Olha só, é... Esse é um caipira, aquele agro solto. E a dica é quando você for comprar pintinhos para criar, compra assim. Você vai comprar 20, compra 5 de cada raça. Compra 5 de cada raça. Aqui tem o pesadão, tem a ródia, tem a carijó. Entendeu? Então eram 24. Tivemos a perda de 1. Eu não sei o que foi um desses brancos. Eu cheguei aqui um dia no rancho e ele estava morto. Olhei, saudável, forte. Mas não sei se foi algum bicho que mordeu ele. Se foi algum frango maior que acabou dando uma bicada na cabeça dele. Alguma coisa assim. Mas eu na pressa não consegui notificar por que ele morreu. Depois eu não vou fazer as contagens. Aqui tem um. O boleto está limpo. Então eles ficam aqui nessa área aberta. Aí na medida que eles vão crescendo mais um pouquinho. E ver as outras galinhas pularem aqui a divisória. Aí eles começam a passar de outro lado ali. Aqui fica aberto. Só que para eles saírem para cá eles tem que aprender a pular aqui. Aí eles vão conhecer o pato. Patolina e patolina. Aqui um mês de vida. Saudáveis. E a pouco a gente tem frango caipira. A coleta está aí arquista. Você é nascido aqui no rancho. A coleta está aí. Obrigado.